Chefe de cozinha oficial agora. Tô muito feliz por você. Que bom, e você? Eu tô ótimo, e você? Graças a Deus. Que restaurante você tá agora? Agora eu tô no Bistrula Palme. Bistrula Palme, é o chefe da cozinha. Graças a Deus, muito trabalho em volta disso. Uma grande quantidade de São João Doutor Júnior, que são os donos. E a gente tá lá agora. Nossa, que tudo. Parabéns. A gente acredita muito, mas muito no João Pedro Bracalho, viu gente? Fala a idade pro pessoal. A gente começou com o La Palme? Não, a sua. Ah, mas agora eu tenho que vender. Agora eu tenho orgulho de falar que eu sou chefe de um restaurante, o trabalho que a nossa equipe tá fazendo. Agora a nossa arte. A tua idade, eu tô gritando. A tua idade. 20 anos. 20 anos, tá entendendo? Por que eu tô tão assim feliz e etc? Com 20 anos não é qualquer um, não. Que se torna chefe comandante de uma cozinha de tão grande nome, tá bom? Vai, que receita que é hoje? A gente vai trazer, porque hoje é o carro-chefe da casa, que é o crevete pupunha La Palme. Que nome difícil. Crevete é o camarão do francês. O pupunha é do palmito pupunha. Do palmito. E quem passar na Higienópolis lá vai ver o restaurante, a gente tem uma palmeira por dentro do restaurante. Certo. Agora que a gente fez a reforma, a gente prefiriu preservar. E não foi essa ideia do nome La Palme, mas aí foi se adaptando e a gente conseguiu. Aí eu consegui um ingrediente que é o pupunha, que é o palmito que é nosso, que é brasileiro, um ingrediente nosso muito bom, que é do Paraná. É muito importante dar esse valor. E a gente tem esse prato. Então vamos fazer esse prato? Não. O prato é bem simples. Assim consiste no pupunha, que é o pego, a gente chega ele na natura, a gente descaspa e abre todo. Tá. E corta como se fosse um camarão. Como fosse um macarrão, perdão. Um macarrão. Isso. Azeite. Azeite. Tudo frigideira? Tudo frigideira. Ele é bem... é um prato simples. A gente conseguiu... Duas panelas? Sim, duas panelas. Duas panelas. Uma que a gente vai conseguir primeiro grilhar só o camarão. Tá. Eu tô usando aqui o camarão rosa. Tem tudo a ver com o verão, né gente? De camarão, né não? É um prato mais leve, não é pesado. Até por conta da manteiga que vai sim no prato, que é manteiga provençal, que é um clássico da cozinha francesa. Não é um prato pesado, é um prato que você consegue... Ô João Pedro, você fez alguma coisa nesse camarão? Só tirou a casca, mais nada? É, já tá limpo, sem as vísceras, normal. Só deixa com o rabinho por conta da apresentação. Que a pessoa pra comer também, sem problema. Só isso. Tá bom. A gente vai colocar um sal. Então ali é só um azeite e um camarão? É só grelhado. O que que é isso? Pimenta do reino. Pronto, deixa grelhar. Só? Pra ficar desse lado, aí você fica mais à vontade o fogão ali. Agora a gente vai entrar com o alho poró. Nossa, aí falou minha língua, hein? Na frigideira. Em torno de umas 50 gramas. A gente vai entrar com abobrinha italiana. Também pode ser feita com a menina. Abobrinha italiana? Tá, não precisa ser essa, né? Não necessariamente. Mas o sabor dessa é diferente da outra? A textura. A textura. A textura. A italiana eu acho mais macia. Derrete mais, né? Pode ser. Aham. Depende do tempo da cocção que ele vai levar aqui. A menina, a textura é um pouco mais firme. E o tempo de cocção dela é maior. Então na hora da correria, eu consigo usar a italiana que tem essa textura um pouco melhor. Que eu prefiro e todo mundo até hoje, graças a Deus, na minha reclamação. E ela também cozinha mais rápido, que me dá tempo na cozinha. Perfeito. Ó, o camarão é só grelhar. Esse prato que você tá servindo é pra uma pessoa só? Pra uma pessoa só. Então a quantidade, minha querida, que tá aparecendo no vídeo aí, triplica, dependendo do tamanho da família, tá bom? Hoje em dia camarão, viu pessoal? Não tá absurdamente caro, né? Hoje a gente encontra camarão... Não, camarão hoje em dia é fácil. Um preço muito acessível. Então é uma receita, eu falo chique, mas por conta do João aqui fazer uma apresentação lindíssima no prato, enfim. Mas é muito acessível. O pupunha que muitas pessoas não podem conhecer, hoje você encontra também em qualquer lugar. É um ingrediente fácil, não é tão caro como o pessoal pensa, é um palmito fresco. Não é mais esse absurdo que era antigamente. Não mesmo. A gente consegue achar uma pupunha por R$9,00 a R$10,00, que vai render um monte de insetutino. Enquanto o João vai dando aquela refogada aí, deixa eu dar um recado pra você. E aí, João? E agora? Pronto, o camarão já chegou no ponto, a aboborinha, o alho poró também, esse levemente dourado, a gente vai entrar com a pupunha. Tá. Aqui já tá cortado, e eu dou uma fermentada nela na água. Antes de colocar no prato. Uhum. Eu dou uma mergulhada nela na água. Só um susto? Um susto, uns 10 segundinhos que é só pra ajudar a amolecer. Porque às vezes você pode pegar uma pupunha um pouco fibrosa. Tá. Aí isso vai ajudar que você coma sem nenhum problema. É verdade. Eu já peguei uma vez, com muita fibra, ela fica difícil até de machigar. Machigar, fica o resíduo na boca, não fica legal. Aí você dá essa branqueada que a gente chama na cozinha, rapidinho na água fermenta. Chegada. Pronto. O macarrão em si tá pronto, agora a gente vai pro camarão. Macarrão, olha que legal. É um fitutine. Fica o nome, né? Fica o macarrão. Fica o nome da pupunha. Bom, o camarão já tá grelhado no ponto, agora a gente vai entrar com manteiga provençal. É uma manteiga que é manteiga normal de casa, sem sal. Aí eu tempero com noz moscada, sal, pimenta, salsinha, alho e conhaque. Como é que é essa manteiga provençal? A sal. A manteiga, sal, pimenta, um pouquinho de noz moscada, conhaque. Aham. Sal, é, desculpa. Alho, salsinha e pronto. Bate ela com a batedeira, a ponta de pomada e pronto. Só, mas nada? Só. Ela fica com sabor, né? Diferente. Ela fica... Qualquer manteiga você faz isso? Qualquer manteiga. Importante que seja manteiga, não largarina. Agora, uma coisa que é bem legal é a emulsão. Água, com essa manteiga fritando, já vai encorpar o nosso molho. Essa manteiga que vai dar... Isso. Um pouquinho de água, ó, ela já vira uma emulsão, já vira um molho um pouquinho mais espesso. Nossa, que lindo. Pronto. Feito isso, o prato tá quente. Aham. Tudo certo. Agora a gente vai pra montagem. E agora? Gente, prestem atenção na preparação da montagem. Faz toda a diferença. Olha aí. Olha aí, por isso que eu falo que chefe é chefe. Né? Chefe é chefe. Enquanto você monta, já vou. Aí eu te deixo à vontade pra você montar. Bom, Lu, a gente monta com o peitutinho assim. Agora, aquela própria manteiguinha que ficou na frigideira, que a gente fez um molhinho com água, por cima da pupunha. Nossa, que espetáculo. Agora a gente vai finalizar o prato com tomate com cacê. E essa alfafa aqui? É o brotinho que vai por cima. Ah, é? Agora a gente termina com tomate com cacê. Nada mais é que um tomate sem pele e sem semente. Como é que é o nome? Tomate com cacê. Tomate com cacê? Tomate com cacê. É um tomate sem pele? Sem semente. Em cubinhos. Eu sirvo ele não quente, sim gelado, pra dar aquela brincadeira que a gente acha legal do quente e gelado na boca. Agora a mãe de manteiga provençal, só que derretida, pra dar o brilho do prato. Minha querida, minha querida, presta atenção no que eu vou falar agora pra você. Você tem cuidado, igual você tá vendo aqui. Porque você pode ir lá fazer o seu arroz e o seu feijão todos os dias. Mas o cuidado na preparação do alimento, tratar o alimento com carinho, né, João? É isso que eu faço. Não é verdade? Olha que capricho. Você podia servir isso aqui? Eu tô tirando ideia contigo, hein? Porque eu já ia servir assim, ó. O palmito de um lado, o camarão do outro. Mas não, olha aqui. Fica o show. Esse é o crevete, o punha lá, palma. Tem palmas aí, Bruninho? Pode colocar palmas, porque... Posso começar? É bonito, mas... Como é que come agora, porque... Tô com dó de desmanchar. Vou pegar o camarão. Pode cortar com a faca, não? Pode, não. Não, eu vou cortar aqui assim, ó. Pronto. O camarão, que é a estrela do pedaço aqui, ou é a pupunha? A pupunha. Então, pera, que eu vou pegar um pedacinho da pupunha até... Assim. Tchau, senhora, hein? Ó. Tiviralzinho. Maravilhoso. Maravilhoso. É suave. Você sabia que eu achei que eu fosse encontrar muito sabor da manteiga aqui? Quando você colocou o bacete ali e colocou aqui depois pra finalizar o prato? Arrasou? Que vontade. Você gostou. Obrigada. Tô muito feliz por você. Mando um beijo pra todo mundo lá do restaurante. A gente agradece muito pela oportunidade de estar vindo aqui. Se puder, sempre vindo. Com certeza, com certeza. Chefe João Pedro, já. João Pedro Bacali, jovem de tudo. E olha, um sucesso aí, arrasando nas coisinhas do mundo.